O Cineclube está chegando na sua telinha, trazendo os bastidores das superproduções cinematográficas. Hoje a gente vai conferir o que rolou durante as filmagens de O Regresso, filme que concorre ao Oscar em nada menos que 12 categorias. Entre elas, a de melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante e direção. Protagonizado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Alejandro Iñárito, o longa se passa em 1822 e mostra o drama de Hugh Glass, um homem decidido a ganhar dinheiro com a caça no oeste americano. Ao ser atacado por um urso e ficar gravemente ferido, Hugh é abandonado por seu amigo, que ainda rouba todos os seus pertences. Enfrentando a dor, fome e frio intenso, Glass inicia uma jornada em busca de vingança. As filmagens duraram cerca de 90 dias e contaram com locações na Argentina e Canadá, países com regiões congelantes. Todas as cenas foram gravadas em locações externas e com iluminação natural. Parece um sonho trabalhar com atores de prestígio, um diretor Oscarizado e em belas paisagens, né? Pois fique sabendo que vários membros da equipe de filmagem abandonaram o projeto no meio por não aguentarem o frio e a exaustão. Teve gente que até comparou o set a um inferno. Que isso, meu filho! Filmar em locações externas tem o seu preço. Por causa do clima insólito, as filmagens foram desmarcadas por diversos contratempos. Muitas cenas foram refeitas, o que provocou atraso no deadline e estouro no orçamento. Embora as locações tenham sido todas externas e com luz natural, o projeto contou com a ajudinha extra da tecnologia na hora de finalizar as cenas. O urso que ataca DiCaprio, por exemplo, nada mais é do que um cara alto com uma roupa acolchoada azul. Na pós-produção, ele vira um urso incrivelmente grande e assustador. As imagens desse processo não foram divulgadas porque o diretor não queria estragar a magia. Quê? A gente estragou a magia contando isso? Ah, desculpa aí. Como a gente disse lá no começo, Leonardo DiCaprio interpreta o protagonista da trama. Leo, conta pra gente um pouco sobre seu personagem. O longa levou três prêmios no Globo de Ouro. Melhor direção, melhor ator e melhor filme. Será que vai rolar um Oscar pra fazer companhia para os outros prêmios na estante? Com 12 indicações, pelo menos uma vai levar, né? Eu não tenho medo de morrer. Eu já fiz isso.